Música Pois é pessoal, aqui a gente fica muito a vontade. Esse barulhinho de água aqui da cascata que está aqui pertinho da gente, deixa a gente muito a vontade. Aí então mudamos de ambiente e sentamos aqui, para continuar nosso bate-papo, mostrando para vocês o que tem de ótimo, de excelente, de extraordinário, aqui nesse espaço, que é o espaço da Derma, o Spa Derma Laser. É bom ressaltar que esse Derma Laser fica dentro da nossa clínica Derma Laser. Aqui na Avenida, doutor José Corrêa Machado, em frente ao Shopping Bituruna. Isso, que doutora Heloísa, nossa dermatologista, atende aqui no nosso prédio. E o interessante que a gente estava comentando até em off aqui com o Gil mesmo, é que o D-Spa, ele é dentro de um espaço que é totalmente preparado para qualquer pessoa. Você quer vir aqui cortar seu cabelo, você quer vir aqui fazer uma massagem relaxante, uma limpeza de pele. Nós temos vários setores, desde a recepção no primeiro piso, você passa por profissionais muito bem atendidos, para tratar qualquer que seja o seu problema, dermatologicamente ou estética, né? Temos a nossa estética aqui no segundo piso, que é junto com o D-Spa. Olá, Anissa, estou com saudade da Edla. Eu levei um abraço, Edla. Estou precisando ir e voltar a fazer minhas limpezas. Edla é uma fofa, adoro Edla. Edla é irmã da Heloísa, tá, gente? Uma super novidade que está em alta agora também, Giu, aproveitando para falar da Edla, né? Que é o alongamento de cílios, os cílios fio a fio. Super. Quer fazer. Todo mundo está fazendo. Ninguém percebe, né? Nossa, fica lindo. Continuando, gente, a gente tem aqui também coladinho no nosso Dermalês, é o Alex Cunha, o espaço, o estúdio de salão dele, né? Então é uma comodidade a mais para a pessoa que quer vir aqui fazer seu dia relaxante, terminou o dia relaxante, vou ir para a minha festa de aniversário, dá um pulinho aqui no salão. Já dá um up no cabelo, já dá um corte novo. Fazer uma maquiagem, um corte novo, né? Então aqui a gente preparou os mínimos detalhes para que seja tudo redondinho para atender, né? Todo mundo de uma forma que saia satisfeito, feliz, exuberante, lindo, linda, da forma que quiser sair daqui, né? Pois é. Mas agora vamos explicar ao pessoal em casa como tudo funciona. Porque todo mundo sabe que a Dermalaser cuida muito bem da beleza de quem quer sair por aí ganhando elogios. Mas aqui no spa, como funciona? Por exemplo, não adianta vir aqui para o spa e imaginar que vai fazer uma sessão de laser ou de depilação e etc. Não. Os procedimentos aqui, pessoal, são outros. Eu vou pedir o Gu para explicar direitinho para a gente como funciona isso. Como você escolhe os seus pacotes, como você vai definir, como vai ser o seu dia aqui, como é contado o tempo. Apesar de chamar de spa e você poder ficar o dia inteiro, você também pode escolher horas fracionadas. Se é uma manhã, se é uma tarde e por aí vai. E vale a pena o pessoal marcar com antecedência, que eu sei que a agenda do The Spa da Derma está assim, ó. Está muito lotada, graças a Deus. Então, Gil, nós temos um cardápio aqui dentro do The Spa de procedimentos mesmo, relaxantes, né? Que vai fazer, que vai compor o seu dia de princesa, dia da noiva, o dia executivo, o dia relaxante. Nós damos uma infinidade de nomes para o The Spa, né? Nós temos desde o Ofuro com cromoterapia, que o Ofuro é um procedimento mais terapêutico, né? Devido à temperatura da água, ser uma temperatura mais elevada e também a madeira soltar substâncias para ajudar no relaxamento da pessoa. É muito interessante, sabe, Gil? Daí também temos a Quick Massage, que é uma massagem mais pesada, que identifica os pontos de tensão da pessoa, deixando ela mais relaxada, menos tensa, né? Na verdade. A banheira com cromoterapia, que é o contrário do Ofuro, ela já é uma banheira relaxante, com hidromassagem. A pessoa pode fazer um banho de pétalas, um banho de espuma, um banho super luxuoso, né, Gil? E também a área de massagens. Na área de massagens, há infinidade, Gil. Temos a esfoliação corporal, massagem com pedras quentes, a massagem com bambu. Temos também a drenagem linfática, né? A esfoliação facial, fazendo tudo isso, a pele ficar macia, drenando o seu corpo, tirando a retenção de líquidos, né? Então, deixando mais macia a sua pele, para que você saia daqui, realmente, com a pele mais bonita. Mais sedosa, mais hidratada. Bonita, hidratada. Resumindo. E você pinta a diferença de um dia após um day spa, né, Gil? Resumindo, a pessoa, então, o cliente do spa, da Derma, ele pode, então, escolher qual a quantidade de procedimentos, consequentemente, escolher o valor que ele quer gastar. De acordo com o número de procedimentos, a gente vai montando a quantidade de horas. É o que fica flexível. Então, se você quer fazer a partir de duas horas, nós temos pacotes super econômicos, Gil. De duas horas, você sai do trabalho, fica o finzinho da tarde aqui e vai pronto para casa descansar, né? Então, a flexibilidade dos procedimentos e da quantidade de horas facilita para todos. Fica bacana, né, de montar o seu próprio pacote mesmo e fazer aquele procedimento que você deseja, que você sonha em fazer, se sentir, né, à vontade mesmo. Ô, Gu, eu tenho certeza que quem está vendo o nosso programa dessa semana deve estar em casa lá louco para marcar um horário aqui. Pode sim. Vamos falar o telefone que fala com você aqui. Ó, o telefone nosso é o 3-2-2-1-12-46, né? Nós também atendemos pela fanpage arroba dermalazemoc no Instagram, né? E no Facebook é dermalazemoc. Lembrando, Gil, que sempre temos promoções na nossa fanpage, né, da dermalazemoc, no Instagram também. Segue lá, pessoal. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? E quem não conheceu pessoalmente esse ambiente, pode ligar para o Gu, marcar um horário, dar uma chegadinha aqui, ver direitinho as possibilidades de um presente para quem você ama. Eu mesmo já estou pensando aqui quem eu vou presentear. E não custa nada, gente. Você pode ligar, agendar seu horário, dar uma passadinha rápida aqui. A gente vai fazer uma demonstração com você do espaço, te mostrar cada detalhe. Será um prazer receber você aqui para a gente fazer o seu orçamento, tá? Totalmente sem compromisso. A gente montar o seu pacote, ver aquilo que você sonha em fazer ou presentear, né? Pois é. Por falar em presente, eu vou passar lá embaixo daqui a pouquinho, lá na sala da minha amiga Heloísa, e combinar com ela um presente. Eu quero vir aqui ficar uma tarde inteira. Você também está. Você também está, você também está. É isso aí, pessoal. Eu gosto de mostrar para vocês os melhores ambientes também de nossa cidade, assim como o que melhor acontece em nossa cidade. Então saia daí, continue com a nossa programação da VimTV, e eu volto semana que vem com mais Gilmartins.com para vocês. Tchau. 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 Tchau.